Capel. Cuidado de carro. Você vai ver. Você é o japa safado. Você me paga. Eu era o M de Oscar Oscar. Você vai ver. Você é o japa safado. Você me paga. Você me paga japa. Eu vou atrás da sua família. Você me paga japa safado. Nunca mais eu vou aí. Você vai me paga. Você é o japa safado. Você. Olá.